Black Sheena, sempre polêmica e ousada, voltou a ser assunto ao publicar fotos pra lá de sensuais e provocativas em seu Instagram nessa sexta, 15. A ex de Rob Kardashian, que já foi striper, arrancou suspiros e elogios dos seus seguidores ao mostrar suas belas cuvas dentro de uma piscina. Kim Kardashian se derrete com foto em família poucos minutos depois, claro, Black Sheena já estava recebendo inconstáveis curtidas e comentários pelas três imagens publicadas. Você pode conferir o show de sensualidade da poderosa striper no link abaixo, a post-sharete. Neste fonte com, vírgula data tem a post-slideron changes lead igual apóstrofo apóstrofo. Transcrição e Legendas Pedro Negri